Ainda há pouco É intensa E você deseja saber Se há algo que possa acalmá-la outra vez Os pássaros A lua cheia e todo o céu leitoso E todas as formas da natureza Mostravam A grandeza do mundo Em lágrimas Condenado Como Ulisses E como Priamos Morto com seus Companheiros Morto com seus Companheiros Morto Apareceu No momento O homem Ainda há pouco Era apenas Uma estrela Uma imensa tocha Antes do O mergulho O mergulho Agora vem A tona Sua ira É intensa É intensa É intensa E você Deseja saber Se há algo Se há algo que possa acalmá-la outra vez Os pássaros A lua A lua cheia A lua cheia E todo o céu leitoso E todas as formas E todas as formas da natureza Mostravam A grandeza do mundo A lua cheia 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 Condenado Como Ulisses E como Priamus E como Priamus Morto com seus Companheiros Morto com seus Companheiros Morto Apareceu No momento Em que a lua Ia se elevando No momento E todo o pranto E todo o pranto E todo o pranto E todo o pranto Forma Forma A imagem Do homem 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 E você deseja saber se há algo que possa acalmar outra vez